e se nessa figura né tem esse capacete na época mesmo eu ganhei tá lá em 2018 né na verdade ele veio com fone tá ele é meio que um rádio né só que eu não sei se ele funciona ainda como rádio tá mas eu perdi o fone dele aqui ele tem né é bem feito mesmo ele é um produto oficial pela disney ele é da candida da candida na china ele vem aqui ó o capacete né que é o capacete de story topper o soldado do império né lático aqui né deixa eu mudar de estação né apertando aqui e aqui também mexia por isso que a minha figura é uma coisa que eu deixo na coleção de star wars mas é bem bonito eu acho bem bonito mesmo é story topper né teve os novos stories topper né na coleção da nova coleção né do das novas coleções né que tá da da nova tecnologia né que eu não tenho esse aí que são da linha linha já baculho só mesmo né então eu vou né tchau e aí